Bem-vindo ao canal Pada One Play, que fala com vocês é o Pada One, aí galera, vamos lá, estamos aqui mais um dia para um... Bom, já passou isso aqui na verdade, mas eu vou trazer para vocês aqui, é o desafio Fort Byte de número 68, daqui a pouco vai sair mais um, 68 diz o seguinte, olha, Encontrado em uma livraria de uma, eita, cadê, pô, perdi o negócio, Encontrado em uma livraria de uma cidade nevada, um negócio muito vago, muito complexo, mas vamos tentar achar aqui, muito bem galera, vamos lá, é o seguinte, olha, ele fica aqui, não sei onde fica, cara, fica aqui em Aldeia Alegre, Esse Fort Byte está bem complicado, porque uma cidade, é, Minas Matreiros, é, mas ele fica em Aldeia Alegre, vou marcar aqui já para vocês verem aqui, é, eu acho que ele fica aqui, ó, eu não sei muito bem exatamente onde fica, nós vamos descobrir lá, bom, eu sei mais ou menos, eu sei onde fica, mas eu não tenho tanta certeza se eu sei onde fica, deu para entender não, né, mais ou menos, é meio esquisito mesmo, é, eu, só cola aqui, cola aqui, comigo que nós vamos descobrir, bom, enquanto estamos caindo aqui, estamos chegando lá, não esquece de me seguir nas redes sociais aí, me siga no Twitter, eu troco uma ideia com a galera no Twitter, de vez em quando a gente dá uma tretada também, mas, eu estou evitando não tretar, é, cola comigo aí no Twitter aí, vai no Facebook também, minha página no Facebook, todo dia está sendo vídeo, se você não viu o vídeo no YouTube, ele vai sair, ah, é ali, 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 aqui mesmo, aquela casa rosa ali, ó, ali, essa casa rosa aí, que fica aí, depois de muito, é, o negócio é você conseguir pegar sem morrer, deixa eu ver, acho que não vou morrer não, a gente fica aí nessa casa rosa, bom, é, me segue no Twitter aí no Facebook também, estão saindo os vídeos do YouTube, ele sai também no Facebook, alguns dias depois, mas ele sai também no Facebook, ele está nessa casa aqui, ó, ô, que beleza, 68, ó, bonito, ou é 86, 89? 68, só pegar, show coletado, bom, galera, é isso aí, foi a dica da posição certinha onde está o, onde está o negócio, não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook aí, nas redes sociais também, vou trazer, estou trazendo vídeos de notícias todos os dias para vocês aqui também, dá uma moral, né, muito simples, assim, não é difícil fazer, mas dá um certo trabalho, tá bom, se você conta com o seu joinha aí, deixa seu comentário também, agradeço muito, valeu, galera, um abraço, fui!